Não se meteu uma córgera, que a gente sabe que é uma gata, que a gente mantém um profilo básico. Não, sembrar risco de gármica. O nosso conceito tem margem na máquina. Constantemente nela merda, guarda-me. Só toma o dado do adjurdo dela nascida. A minha chora e lhe loucura e lhe loucura. Eu não sei, acho que é esse valor, acho que é esse valor. Já sei, já, 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 já. Espalha a fama, desde a secundária se bastão da gama. Onda dá uma chama, reclama por drama logo à noite. Uma coisa, passando o calibro a 38, eu doido. Ela chora e vê que não devia, mas foi do mamilo à vagina. Namorado da paleta, mas nem imagina que ela vende a alma por loucura e cocaína que fascina. Tanto heroína que nas ligas de cobiçam tanto. Terra fica a tapa brava na pista. Rapidamente se despista porque é que bebe tanto. Tapa fina, mas fica até chulado, é chulo. Traz por ti com o teu saldo, motherfucker. Ya, ya, olha o papo. É cada fute hoje, ó. Como a reggae. Que eu te acasou. Cada fute, me pode dar um cadáver agora. Creel. Sei que só. Ela curte, avança, zoe e não descansa. Insiste no jogo, deda para a criança. Apela a fome, respira sem tolerância. Tadinha é santa, santa ignorância. Jesus, pai, macuda, olha-me a miúda. Hoje é a tapa presa, para amanhã nadar a fuga. Então checa o meu clã, traça já o teu destino. Cata, pensa pela fama e ela perde o raciocínio. Pede quatro numa cama, grava filme, solta o drama. Que a puta só quer é fama. Pede quatro ou de canzane. Fim da alma, oh diabo. Pra subir, se for preciso. Falsidade tem um preço e ouvindo tu moço ri. Sem vergonha e pipipi. Tua raça tem juízo. Se rebaixas e rastejas, não ganhas danda com isso. És tratado a baixo cão. Tu orgulhas da situação. Continuas na ilusão. Do dia me tens na mão.